E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao nosso último vídeo do nosso curso de Graft Design, tá? Como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, esse vídeo aqui vai ser mais um overview do que a gente acabou vendo, tá? E passar algumas informações sobre os novos cursos desse modo, né? Desse formato, né? Que eu apresentei aqui esse curso de Graft Design, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse aqui vai ser o vídeo pra você comentar sobre o curso, se você gostou, se foi proveitoso, se não foi proveitoso, pode criticar sim. Lembrando sempre que possível dar críticas construtivas, né? Pra que eu possa melhorar sempre, tá? É um tipo de curso que eu quero sempre deixar ele atualizado, tá? Não só esse, como os outros que virão também, tá? E nesse vídeo aqui, pra não deixar em branco, né? Eu vou estar mostrando pra vocês, obviamente, como você salvar o projeto, né? Você, de repente, salvou o seu projeto e você quer transformar tudo isso em uma imagem, né? Ou seja, seja todo o projeto em uma imagem ou separar cada página, né? Como a gente tem aqui, cada página em uma imagem separada pra gente enviar pra alguém, pra gente salvar, né? Enfim. Então, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Pra gente salvar o nosso projeto, né? A gente pode ir em arquivo, né? E você vai aqui em exportar, né? Então, no caso exportação avançada, eu não tenho essa opção aqui disponível pra mim, né? Então, eu não posso dizer pra vocês quais são as opções que vão ter nesse caso aqui, tá? Então, se você quiser adquirir a versão paga, né? Você vai estar pagando somente 100 reais por ano, tá? E você vai ter todas essas opções aí disponíveis. Inclusive, eu falei, se não for na segunda aula ou na primeira aula desse curso, você vai ter aí outros padrões de cores pra trabalhar também. Então, se você, de repente, é um designer que quer fazer também artes para impressão, né? Seja na camisa, seja cartões de visita. Então, na versão gratuita, você só vai poder trabalhar com padrão de cor RGB, né? Esse padrão RGB é somente utilizado pra artes, né? Pra conteúdo que vai ser visualizado em telefone móvel, em TV, pela internet, né? Em computadores. Então, é um tipo de formato que se adequa mais a esse tipo de equipamento. Se você quer fazer um projeto pra impressão, né? Como eu falei, cartão de visitas, camisa, né? Aí, nesse caso aí, o padrão de cor que você precisa, que é o CMYK, né? Não vai estar disponível pra você. Somente na versão paga tem essa opção, ok? Então, você exportando aqui o seu projeto, né? Você vai aqui em arquivo, exportar, né? E aqui tem os formatos que você pode estar exportando aqui. Que são formatos muito populares, né? Temos aqui o PNG. Se você quiser criar projetos sem transparência, né? Isso facilita muito. Tem aqui o JPEG, né? Que ele pega todo o projeto e compacta em um formato que fica bem pequeno, né? É muito bom pra você compartilhar esse tipo de imagem nas redes sociais. Ou enviar pra alguém, enviar e-mail. É muito bom isso, né? Tem também o SVG, só que bacana. Então, se de repente a sua tela, você tá criando uma tela que só tem shapes, né? Que a gente chama. Que só tem elementos de... Só elementos de cor, ou seja, não tem imagem. Você exportando em SVG é um formato editável para programas de edição de vetores. Então, se de repente você faz um projeto no Graphic Design e vai enviar isso pra uma gráfica, ou vai enviar isso pra um amigo que utiliza o Corel Draw ou Illustrator, ele pode editar esse arquivo que você enviou pra ele lá no programa de vetores dele, tá? Então, é muito bacana isso aqui. Facilita muito essa conexão, essa comunicação de vários programas diferentes. Inclusive, se eu quiser fazer um projeto aqui no Graphic Design e exportar em SVG, eu poderia abrir muito bem ele no Figma, tá? Porque o Figma também reconhece esse formato em SVG, beleza? Aqui o último formato seria o formato em PDF, né? Então, aqui seria mais interessante pra quem quer fazer uma capa pra um livro, uma capa pra um e-book, né? E você de repente quer um infografo, né? Um infografo, pra quem não sabe o que é um infografo, é basicamente uma forma de ilustrar um texto de forma gráfica, tá? Basicamente isso. Você pega ali uma referência, seja lá o que você quer representar, e tenta caracterizar aquele texto de forma gráfica pra que fique mais fácil a compreensão das pessoas, entendeu? Então, os sites que eu recomendo pra você, de repente quer pesquisar sobre o assunto, é o Pinterest, tá? Se você colocar lá, tem muito infografo lá, e eles conseguem explicar muitas coisas de forma gráfica, e é muito interessante pra você o aprendizado, tá? Inclusive, eu até recomendo você, que de repente quer entrar nesse mundo, lá tem muitas coisas de Photoshop, muitas coisas desse mundo, que você pode estar aprendendo com gráficos, né? De uma forma, ou seja, você vai estar aprendendo certas coisas complicadas, de uma maneira fácil, porque é em modo gráfico, né? Então, eu recomendo pra você. No caso aqui da versão gratuita, né? Eu tenho a limitação de exportar somente a 150 dpi, né? Então, é essa a opção aqui que dá pra mim. Bom, isso aqui não tem muito problema pra mim, porque é o seguinte, geralmente quando você vai fazer um projeto pra internet, pra telefone móvel, pra computadores, geralmente a comunidade de designer, né? Muitos, mediante a essas questões específicas de resolução, eles sempre recomendam que você faça um projeto, independente da resolução, sempre utilize aí 72 dpi, é o suficiente, é o suficiente pra você balancear qualidade com tamanho, tá? Então, aqui, você selecionando aqui esse 72 dpi, você vai ter um arquivo ali, final, que não vai ser nem pesado demais, nem com muita pouca qualidade, entendeu? Então, se você tá pensando em criar conteúdo pra internet, utilizando o Graph Design, pode selecionar aí o 72 dpi, sem nenhum problema, tá? Que você vai ter aí muitas imagens dos seus projetos, com qualidade satisfatória, e com tamanho menor, beleza? Agora, é claro, se você quiser se aventurar em dpi's maiores, né? Que, geralmente, fotógrafos profissionais que tiram câmeras, que tiram fotos, com resoluções altas, com altas resoluções, né? Porque aquelas câmeras, né? Ela, por consequência, consegue capturar muitas cores ao mesmo tempo, né? Uma quantidade enorme de cores, né? Então, quando eles vão editar essas imagens, né? No Photoshop, no Gink, no caso, então, pra exportar, eles exportam, depende da situação, essas imagens, também com resoluções muito altas, mas pra aproveitar a qualidade das cores, daquelas imagens, eles também exportam em dpi's muito altos, entendeu? Então, nesse caso aqui, seria o interessante pra você utilizar dpi's muito altos, né? Mas se você quiser criar conteúdo pra internet, criar conteúdo pra telefone móvel, celular, não precisa fugir daí dos 72 dpi. Eu, particularmente, em todos os meus projetos, seja telas, seja banners, seja logotipos, que eu já fiz, eu sempre utilizei 72 dpi's, que é o suficiente pra mim, tá ok? E eu acredito que essa minha recomendação seria, então, o suficiente pra você. Beleza? Então, esses são os formatos pra exportar, tá? E se você quiser exportar uma imagem, né? No caso aqui, eu vou deixar exportar aqui um JPEG, então, ele vai estar, é... ele vai estar me perguntando a tela que eu quero exportar. No caso aqui, ele já trouxe aqui pra mim, é... o nome do meu projeto completo, né? Então, deixa eu ir aqui no meu desktop, deixa eu salvar no meu desktop, porque eu acredito que ele vai estar salvando as duas telas aqui, tá? A gente tem duas páginas, né? Que é a tela de Wellcome, que a gente criou na terceira aula, e tem a aula aqui, e tem a tela de login aqui, que a gente criou na quarta aula, tá? Então, se eu salvar aqui, ó, deixa ele salvar, é... ele vai estar salvando, na verdade, ele salvou somente a minha tela aqui, deixa eu abrir aqui, só a minha primeira tela, né? Na verdade, a segunda tela, né? É muito provável que a segunda tela esteja selecionada, tá vendo que ela tá ativa aqui, ó? Tá vendo que essa parte aqui tá mais clara do que essa? Então, se eu selecionar isso aqui, ó, é muito provável que quando eu for salvar, ele vai estar salvando isso aqui, tá? Aí, teria como salvar os dois? Não, não tem como, tá? Eu, eu particularmente nunca fiz isso, tá? Mas, geralmente, você não precisa salvar tudo de uma vez, tá? Você selecionar a tela que você quer salvar, vai aqui em salvar, exportar, JPEG, tá? Aqui você coloca a tela, deixa eu colocar aqui dois para não substituir, foi lá, salvou, tá? E cadê? Aqui, ó, tá? Agora ele salvou aquela primeira tela, tá? Então, você pode fazer isso aqui, tá? E era isso, tá, pessoal? Espero que tenha gostado desse curso, espero que tenha gostado desse vídeo, mas foi um vídeo bem simples mesmo para passar algumas informações, se você ficou com um tipo de dúvida de como é que uma ferramenta funciona de um jeito ou de outro, volta lá nos vídeos que eu falo dessas ferramentas porque fica mais fácil, tá? Depende que você tenha uma dúvida, você comenta naquele vídeo específico porque pode ser a dúvida de outra pessoa, tá ok? Então, próximo curso, eu vou estar dando curso aí, acredito eu, sobre o Figma, tá? Para a gente não fugir um pouco dessas, desses softwares de criação de tela, Então, eu vou estar falando do Figma na próxima, no próximo curso, tá? E depois desse próximo, depois do Figma, eu vou estar entrando no Gimp, tá? Que é um editor de imagens gratuito aí, no mercado, que eu não vejo muita gente falando sobre ele, e pelo meu uso, né? Estou utilizando aí, o Gimp aí há mais de seis meses, não sei se já fez um ano, mas é uma ferramenta ótima aí, tá? E você não precisa pagar o Photoshop mensalmente para ter um editor poderoso na sua máquina, tá ok? Então, eu vou estar abordando esse software aqui no canal, tá? Não sei se vai ter muitas visualizações ou não, mas eu estou fazendo a minha parte, tá? De expor o conhecimento, tá? E eu acredito que se você se dedicar um pouco, você vai estar aprendendo bastante. Então, eu espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.